Como é que eu sou? Eu sou do Senhor da Glória. Segunda vez na Casa de Luflens. Venham à frente, venham cantar. Eu faço o microfone, meu. Venha, venha aí! For! Ei! Missões! Venha! Tu estás a lutar? For da Glória! I'm going to fucking fight! Don't get rid of all of this and get back to people! For! 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 Tchau! Tchau! Tchau!